O que é por cima das pessoas? Não, Mojila! Não, Mojila! Deve mostrar muita gente à minha frente. Deve dar um bom boost. Não, mas sim. Os lugares podem ter toda a tentação de ir pelo meio. Muita gente está a ir. Se um gajo conseguiu ir pelo meio... Ir pelo meio quando isto está assim é bem feliz. Dois gajos conseguiram? Esses cacadeiros... Dois eus! No! Aita cadeira! Ah... OK... 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 Goodbye... OK... Vamos lá. Vamos lá. Não. Não, é um caco de merda. É da puta do canário, mano. As portas estão diferentes neste jogo. Ia passar um 30, não é racismo. Oh, canada. Ah, sim. Ah, eu acho que é diferente. Ah, sim. 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 E a cara é muito legal. Por quê? Como nós temos? Vamos f*** as rosas, mano. Eu vou f*** as rosas. Não f***, pá. Larguem, pá. Deixas os da mesma equipa seu burro de merda, pá. O ovo estava noce! Agarra-me! O ovo estava noce! O ovo estava noce! O ovo estava noce! Poxa do caralho, pá! Errei a game em um ovo ao jornal mais que deu um piso. Vai Azulinho, foge! Consigo ganhar até um bocado de terreno! Caralho, apareceu um vermelho! Ah, foda-se, falhou o ovo! Foda-se, mano! Não, ganhamos um ovo! Foda-se, pá! Foda-se! 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 Foda-se, viu? Foda-se! 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 Não, eles tiraram-se com 8! Foda-se! Nous tínhamos 9! Ah, eles não estavam com 8. Eles não estavam com 7. Eu estava a olhar, estava 9-7 para nós e nós é que tínhamos um no fim. Mas eu ainda tirei os dois a tudo. Algum deles meteu o outro no meio. Rip, rip no chat, boys. Toads are flying foot. Não é isso, cara? Não. Não esta vez. Eu não vou deixar eles o lancius me levar. O lancius? Não tem o lancius? Chico, se inscreva no lancius. Chico está bem perto do meu. O que é, Chico? Ohhhh! Fique cuidado com o automazione! Automazione! Automation! Nãoności här, du dig in! tuus! Tu da f***! Eu f*** you sam Cowdes! Tu eu acolto amaldiçoado! F***, pronunciaram Porque jogaste contra mim e pudeste empanhar E eu vou para o garalho Fico ali para ajudar-te basicamente Tipo empurrar-te Eu vou pesquisar se há novidades da nova season O que me faz ganhar este chico? Peço desculpa É essencial que devas pedir desculpa Peço desculpa Peço desculpa Peço desculpa Esta é a final em que eu tenho melhor % Tendo em conta que já está perto das que estão cá desde o início Já tenho um número de vitórias semelhante É porque é a minha melhor final Não sei Tendo em conta que está 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 Acho que está tipo 12 Hexagon 11 Jump Showdown E depois acho que tem 9 E depois acho que tem 9 E depois acho que tem 9 E ainda estão 11 pessoas E ainda estão 12 pessoas e já está 9 de Fall Mountain Justo Caio Eu amo Cова Cова Cosa 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 E aí, Êx! Eu disse Chico, eu tava até a pt. desculpa, pai, vai lá, por favor, não? E aí, eu tô com a pt. desculpa, pai, vai lá, por favor, não?